Música Um dia de aprendizado para servidores do Superior Tribunal de Justiça. Eles foram até Embrapa conhecer mais sobre sustentabilidade e consumo de alimentos saudáveis. Logo na chegada, um curso sobre hortaliças e a produção caseira. Então, tendo água e luz, se tiver um canto no seu apartamento de 4 a 5 horas de luz por dia, e você molhar, você consegue produzir hortaliças na sua casa. E o objetivo desse programa é mostrar isso. A Flávia passou diferentes técnicas de como cultivar a horta dentro de espaços pequenos e como reaproveitar de forma criativa aquilo que a gente pensa não ter mais serventia. Música Usar produtos recicláveis, como as garrafas pet, os pneus, ou demais utensílios de plástico que seriam descartados, possam ser reaproveitados e ainda utilizados para produzir alimento. Depois da aula, os servidores foram a campo e colocaram em prática o que aprenderam. Recipiente em mãos, mudas no pote. A Francisca adorou o curso. É uma experiência que todos os servidores deveriam ter um dia. Às vezes pensam que já sabem, mas não. Tem algumas coisas que a gente revive durante a aula. A Simone aproveitou. Estou levando aqui manjericão, que eu amo, e a cebolinha. O objetivo do STJ socioambiental para esse tipo de atividade é estimular os servidores a buscar qualidade de vida. Nesse aspecto, a questão alimentar, a questão da utilização de produtos recicláveis, como pneus e garrafa pet, um estímulo, uma terapia ocupacional, um bem-estar, e também se estendendo à família deste servidor. A CIDADE NO BRASIL